vou ensinar pra você sua rosa do deserto sai disso pra isso aqui, olha aí gente a quantidade de gai, já tem uns 8 gai e já vai florindo já pra vocês aí netinho, eu quero a minha rosa do deserto desse jeito pois eu vou ensinar pra você a primeira dica que você vai fazer é a polda porque que essa rosa do deserto tá assim? tem bem 8 gai, já tá florindo abrindo aqui a florzinha aí, já tá aqui outra tá ali mais 3, porque que eu fiz a polda netinho, eu tenho pena de poldar pois se você tem pena, sua rosa vai crescer assim só gamelona, vai dar só um gai e vai ficar enorme talvez até vire então o que que você faz? você chega mais ou menos aqui, olha quase um pau, você vem aqui com a facazinha bem amolada e você polda netinho, depois da polda, passa a canela aqui, olha ou então a babosa bota no sol, pode deixar no sol fica regando normal, que aqui vai secar é poucos meses, a sua rosa vai tá assim se ela aqui só dá uma flor aqui ela vai dar de 15 a 10 flor gostou das dicas? compartilha e me segue aí pra mais aqui do perfil